Fala aí, Menor! Caralho, tu sabe o que o bagulho saltou? Tô igual o Jovem Nerd. Fala aí, Menor! Beleza? Estamos em mais uma aula do nosso curso de fundamentos de rede. Hoje a gente vai falar sobre a terceira e última classificação de rede, que é a classificação por topologia. Isso mesmo. Você não sabe a menor ideia do que faz, né? Topologia é alguma coisa que a gente vai ver daqui a pouco. Topologia é a organização física e lógica dos computadores e tecnologias utilizadas numa rede. Então, quando a gente fala de como os computadores vão estar dispostos na rede, eles vão estar organizados como? Vai estar atrás, na frente, do lado? Como? E a tecnologia utilizada para fazer a comunicação entre eles, a gente chama isso de topologia. Existem dois tipos básicos de topologia, que é a topologia física e a topologia lógica. Então, olhando aqui no material, topologia física é a topologia que determina a parte física. Não sei se você sabe. No caso, equipamentos, cabos e conectores. Se eu estou determinando cabos, qual cabo que eu vou usar? Fibra óptica, apartamento, salvo, facial, sei lá o que eu vou usar. Não vou usar cabo, vou usar Wi-Fi. Isso é topologia física. Essas topologias físicas podem ser classificadas de acordo com a organização dos computadores fisicamente na rede. Como eu olho, esses computadores estão dispostos no ambiente, eles têm nomes diferentes. Então, eu tenho topologia em estrela, tenho topologia em anel, topologia em barramento, árvore, malha, híbrida. São nomes de formas como eu dispõe os computadores, organizo eles junto com os equipamentos na minha rede. Eu estou falando de coisa física. Olhei com o meu olhinho, estou vendo ali, tem um nome para aquele formato. Topologia lógica é a topologia que determina a tecnologia de comunicação da rede. Por exemplo, na casa de vocês, todo mundo usa derivado do Ethernet. Atualmente, no momento que esse vídeo está saindo, a maioria está usando gigabit Ethernet, que é uma tecnologia que permite mil megas de velocidade de comunicação em uma rede. Então, se você está usando a internet aí, o cabo de rede da tua casa, provavelmente ele suporta até mil de velocidade. Ao final, eu tenho 500 MB de internet, eu tenho só 10 MB de internet. Não tem problema. O cabo suporta mil, mas você só está utilizando 10, porque a sua internet é de 10. Basicamente é isso. Mas tem outras tecnologias. Então, quando você olha no modem, tem a luzinha Ethernet piscando. A luzinha Ethernet é o nome da tecnologia que é utilizada para comunicação entre computador e o modem, roteador, dispositivo que você está usando. E aí, dentro das topologias físicas, a gente tem a primeira classificação, que é a topologia ponto a ponto, que é diferente daquele ponto a ponto que a gente viu nas aulas passadas. Aquele ponto a ponto é com relação à interação entre computadores dentro da rede. Se eu tenho um computador de conversão sem um administrador, eu tenho uma rede ponto a ponto. Aqui eu estou falando ponto a ponto de conexão física. Quando eu falo assim, eu tenho um computador, um ponto, ele está ligado por cabo ou via Wi-Fi diretamente a outro ponto, a gente chama de rede ponto a ponto. Então, imagina assim, o computador da sua casa tem um cabo de rede. O cabo está ligado na bundinha do computador e esse cabo vai até o modem. É ponto a ponto. Duas coisas só ligando a ele. A mesma coisa aqui, ponto a ponto. Ponto a ponto. Ponto a ponto. Entendeu por que é ponto a ponto? Olha qualquer coisa aí na sua vida. Você olhou. Está ligado. Por exemplo, aqui, comunicação do leitor de cartão de memória. Cabinho ligado ali. Ponto a ponto. Está ligado bonitinho. Dois pontos de comunicação. E a topologia multiponto. É aquela topologia que num cabo, num meio físico, eu estou ligando várias coisas. Por exemplo, uma tomada, uma extensão. Você tem uma extensão? Naquela extensão tem vários buraquinhos ali que você pode ligar um monte de coisa ao mesmo tempo. Aquilo ali é uma topologia multiponto. Porque eu tenho vários pontos de comunicação na mesma rede. Se você for analisar esse leitor de cartão de memória que eu usei aqui. Foca a câmera. Não foca. Não focou. Se você olhar aqui, ele pode ser realmente classificado como multiponto. Por quê? Eu tenho três entradas USB. Eu tenho micro SD, flash, tem um monte de coisa. Então, aqui, eu tenho várias comunicações indo no mesmo meio físico, que é esse cabinho. Então, se eu fosse levar ao pé da letra isso aqui, como ele tem várias conexões aqui, é multiponto. Por quê? Tem vários pontos de comunicação aqui. Se ele tivesse só uma, seria ponto a ponto. Então, pensa assim. Na tua casa. Um cabo liga um modem ao computador, ponto a ponto. Mas se você tivesse um cabo que saísse vários cabinhos ligando um monte de coisa, aí seria multiponto igual o exemplo que está aqui. Isso aqui é uma classificação física dos computadores dentro de uma rede. E só para a gente finalizar aqui, porque ele fala o seguinte, olha só no material. Ele fala que uma rede ponto a ponto é quando tem dois nós interligados por um enlace de comunicação. Então, eu tenho dois pontos, ponto A e ponto B ligados por um enlace. Pode ser um cabo, pode ser Wi-Fi, de rádio, não importa. Eu tenho aqui a multiponto que ele fala também que são três ou mais nós por enlace de comunicação. Então, nesse cabo, nesse meio físico, vai ter um monte de coisa diferente ligada a ele ali. Só que tem um problema. O que é um nó? Um nó é um ponto de comunicação na minha rede. E o que é um enlace? Enlace é o meio físico utilizado para interligar os nós na minha rede. Então, isso daqui, esse fio, esse cabo aqui, isso aqui é um enlace, porque ele é um meio físico utilizado para interligar dois pontos. Isso daqui é um nó, que é um ponto de comunicação. Isso daqui é um nó também, que é um ponto de comunicação. Então, é isso. Olha para a tomada. Tomada é um nó, é um ponto de comunicação, que você pode ligar o carregador, você pode ligar a televisão, geladeira, sei lá o que você pode ligar. E o enlace é o fio que está levando o sinal da tomada para o quadro de energia elétrica ali. Beleza? Acho que você conseguiu entender as características físicas de uma rede. Na próxima aula, a gente vai falar sobre os tipos de comunicação, não é simples? Esse monte de coisa aí, para você ficar esperto, beleza? Então, já sabe, segue aqui nas redes sociais para deixar dúvida. Se você é o YouTube, deixa comentário aqui no YouTube. Por favor, comenta e curte, compartilha esse vídeo com muita gente. Esse curso está bom, está explicadinho. Primeiro curso com material didático bonitinho sendo entregue para vocês lá no canal do Telegram. Então, vai aqui na descrição do vídeo, entra no canal do Telegram, que lá o material é colocado toda semana para você ter acesso a esse material. Tá bom, vai, tá bom. E aí, lembra, faça a sua anotação. Nos vemos na próxima aula.